A CIDADE NO BRASIL 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 Olá! Sangue de sangue! Eu sou um cabocrão De mamãe Juraema Eu sou um Cabocrão De mamãe Juraema Cabocrão Que vem curando Todas as dores que vem do karma Cabocrão Que vem curando Todas as dores que vem do karma Eu vim das matas Da arainha Juraema Eu vim das matas Da arainha Juraema Ela me chamei Para trazer A alegria Perto do fogo Ela me chamei Para trazer A alegria Perto do fogo Eu sou um cabocrão De mamãe Juraema Eu sou um cabocrão De mamãe Juraema Estou aqui Para bailar Para cantar Para amar Estou aqui Para bailar Para cantar Para amar Eu vim das matas Da arainha Juraema Eu vim das matas Da arainha Juraema Ela me mandei Para ajudar Para limpar Para curar Ela me mandei Para ajudar Para limpar Para curar Eu sou Estrela filha Da arainha Juraema Eu sou Estrela filha Da arainha Juraema Estou aqui Para te mostrar Como te conduz Dentro da rus Estou aqui Para te mostrar Como te conduz Dentro da rus Eu sou o espírito da Mãe Jurema, o espírito de Caboclo, que vem para curar todo o sufrimento que vem do problema. Eu vim da árvore da Mãe Jurema. Ela me chamou para trazer alegria ao próximo do fogo. Eu sou o espírito, o espírito da Mãe Jurema. Eu estou aqui para dançar e cantar e amarrar. Eu vim da árvore da Mãe Jurema. Ela me enviou para ajudar, para limpar e para curar. Eu sou a filha da Mãe Jurema. Eu estou aqui para mostrar como se comporta dentro da vida. Eu sou a filha da Mãe Jurema. Eu sou a filha da Mãe Jurema. Eu sou a filha da Mãe Jurema. E as estrelas, vem aqui para me ajudar a amar, 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 amar. Sagrado fogo, peço perdão, limpa minha arma para voar, 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 voar. Sagrado fogo, peço perdão, limpa minha arma para voar, 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 voar. Sagrado fogo, peço perdão, limpa minha arma para voar, 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 voar. Planetas e direções, ensina-me a minha linha, oh amor, oh amor, oh amor, oh amor. Flores brancas, perfume do meu jardim, divinaros, que flores si em mim, em mim, em mim, em mim, em mim. Flores brancas, perfume do meu jardim, divinaros, que flores si em mim, em mim, em mim, em mim. Voa beija-flor, voa águia adorada, voa com dor, voa meu coração, voa, 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 voa. Voa beija-flor, voa águia adorada, voa com dor, voa meu coração, voa, 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 voa. Flores brancas, voa, 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 voa. É legal que eu venho cantar com você, mas eu estou muito feliz. Flores brancas